O Gabriel bate, o Gabriel bate, a Juli Alori bate ao da NET É, mas a Juli Alori, foi pesado isso daí, eu confesso que me abalou um pouco quando eu fiquei sabendo essa notícia Ô, mas calma aí, Sassouro, o Vuzo do Filho não apanhou sozinho, né? Vendo ali, eles apanhou junto A Juli Alori também apanhou, eu não queria falar nada não É, apanhou também, só que apanhou um pouquinho A Juli Alori não, porra, tá maluco? Não, a Juli Alori ninguém apanhou pra Juli Alori aqui, quem apanhou foi o Art Kung O Art Kung O Gabriel tá abalado, o Gabriel, olha o Gabriel mesmo motivado aqui Eu não vou falar nada não, mano, porque eu tava no EF, o Banana me deu 2 rounds de Gaara, velho Ah, ele entrou no EF, mas aí é tudo bem, né? É, no Knite tudo tá certo, velho Ele entrou no EF do Gaara, olha o que dá isso Não, ele, é porque tipo assim, o Gaara tem um medo Fala que sim, né, velho, pelo amor de Deus, eu tô de lado, velho Onde você está, mano, a Juli Alori, a Juli Alori, a Juli Alori, a Juli Alori, a Juli Alori Que coisa a ver Ah, eu tô ligado como é que é isso aí Ai, tipo assim, esse medo eu tô acostumado a jogar, né, aí que na primeira partida Meu Deus, socorro O Arame! O Raza faz isso também, não é? Ninguém usa isso agora O Raza tem bem mais recursos Não, o Gaara é um pouquinho diferente ao estilo de jogar E o Banana no último round Então, é porque o Raza funciona de várias formas O Gaara é um pouco mais limitado Eu acho que se o Gaara adulto ele tivesse o mesmo alcance do Gaara criança Ele seria um personagem muito bom Acho que eu sou a gente que falta nele Eu tenho a teoria de que o Gaara pinta o cabelo É, é, talvez Eu não concordo Eu sou a do Europeu e também pinta o cabelo Não pinta o cabelo O único emo que dá o cu aqui é algo só Se tu quer chamar alguém de emo ou eu, tu tem certeza, né? Não, eu sou o emo que não dá o cu, tu é o emo que dá o cu, gente, véi Eu já volto aí, peraí, vou pegar a minha janta Eu já volto aí, peraí, vou pegar a minha janta Ah, velho, o Gabriel é um... vossa reação, velho O Gabriel é um... é um... é um viadinho Não sei quem não é que falou feio Caraca, eles tem uns agora pra falar aí Opa 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 Ae, faleceu Faleceu Ficou até quieto se você entrar aí, cara Ohhhh Nossa Desculpreende Ele deu subst look Ah, beleza Tô nervoso, vim. Meu Deus. Ô, Sassu, assistiu o filme Projeto X? Ué? Assistiu o filme Projeto X? Assistiu? Se eu... Peraí, fala de novo. Se eu já assisti... É... Não, aqui deu... As mulher nada... Deu essa... Nada pelada na oficina. Aham. Mano, foda. Isso aí foi o Gabriel na praia lá. Os caras roubam o quilombo lá, velho. O quilombo cheio de LSD dentro dele. O bagulho é absurdo, velho. O cara veio com o cachorro. Você já assistiu o filme do Gabriel na praia com os brothers? O Gabriel, o que? Na praia com os brothers. Não, como é que... Como é que é esse filme? Eu pergunto, velho. Recentemente eu assisti um filme chamado Espose de Mentirinha. Achei legal. Mano, esse filme é muito foda, velho. Esse filme é muito absurdo. É. Esse filme é muito lindo, velho. Eu vi... A Jéssica me fez ver o filme tudo de bem no Natal que vem. Achei legal. O Gabriel. Ai, cara. Tá sorocinho. Nada, velho. O Gabriel não esboça a reação. Eu sou um oponente muito poderoso, velho. Ó, viadinho do caralho. Só pra tu falar. Tem que calar a boca. Só pra tu ficar falando. Não, velho. Um a zero. O que não vai acontecer? Parabéns, Moisés. Começou apanhando. Jogou uma cadela. Ah, mas eu comecei perdendo pro Z10 também. Você começa ganhando, chega na CB, o Got faz 3 pontos. É, mas cuidado. Posso ir até 5. Cadê até 10. Ah, e até 5. Mizuki é perigoso. Mizuki é perigoso. É, mas não é pra levar. Não é pra levar o Mizuki de barbada, não. Mizuki é do clã OPR. Nossa, Deus. Diz que esse clã é perigoso. É o membro poderoso. Não, aí já fala demais. Aí não. Eu sei que às vezes parece que é uma CPU ali, mas... CPU é foda. O Mizuki é o nosso Alegria. Eu adoro Mizuki. O Alegria que é o Alegria que é o Alegria que é poderoso. Você tá roubando Alegria que você é, cara? Tá maluco? Olha, eu tô falando sério. Quando Alegria jogava, ele não era ruim. Não era ruim. Eu acho que eu ia jogar direitinho. Às vezes o cara fica zoando. A Alegria, Alegria, sabia jogar direitinho. Eu não posso falar nada que eu não conheço. Mas é porque o Alegria é de 5 anos atrás. É membro de 5 anos atrás, o Kinajot. Ah, então eu esqueço. Falando nisso, agora no dia 9 de junho tem especial meu 5 anos de clã OP lá no canal do Rapunzel. Caralho, velho. Ninguém vai ver. Eu vou fazer um voo. Eu vou fazer um voo. Eu vou fazer um voo. Eu nem poder assistir. Eu acho que você deveria botar... Ô, peraí. Esse jogo tá roubando, velho. A Yugito do Mizuki tá cortando mais dash do que a mim. O Mizuki tá vendo a live eu pegar counterpeak? Que cara malandro, velho. Olha, ele faz isso. Ele é safado. Caralho, velho. Tá vendo uma virada aqui, gente. Eu pei. Ai. Nossa, saiu batendo já. Isso aqui, cara. Ô, o, 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 o que você acha do meu novo apelido aqui? Isso, cara. O que você acha do Gus Schofield, o Fnice? Cara, eu acho que, tipo assim, ele tem um potencial pra ser um multiplayer, mas se ele continuar nessa marionete aí, ele vai acabar igual só o Soroteiro, hein? Um ótimo jogador, piquedinho. Sim, ótimo jogador. Ai, eu sou um lambureta. Eu acho que o Gus Schofield tá precisando as aulas de Mai Tai, não sei. Ai, mas eu tomo as aulas de Mai Tai. Eu treinamos no Mai Tai quando eu era criança. Não, não fez direito não. Volta lá, pega o tigelo de volta. E aí tomou a tigela de fogo. Tigela de fogo do gato. Nossa, cara. Tigela de fogo. Tigela de fogo. Não tá dando um gráfico aqui, não. Não tá dando uma liga, né? Tu tá usando já o teu time novo poderoso? Tô usando. Eu vou assistir o teu FP aqui. Esse negócio de assistir Mizuki não tem graça. Ai, mano. Sacrifiquei um round pra abrir porta. Eu tenho uma teoria... Que nem abrir a porta, hein? Eu tenho uma teoria ao contrário agora. A partir de hoje eu não acho que joga de marionete é horrível. Eu acho que é uma pessoa boa. Porque ela tá desafiando a própria sanidade mental. Cara, é verdade. Jogar de marionete é um negócio que eu acho que não é pra qualquer um, velho. Porque a pessoa, ela, tipo... Tenta aprender a jogar de marionete, beleza. Ela pega... Joga contra um cara que spama uma temara e ela desiste, velho. E o cara que ele não desiste, ele é guerreiro, tá ligado? Olha o Gabriel jogando. O Gabriel é um cara que não dá. Eu sou europeu, eu vou pedir muita séria pro UFC. O que você quer dizer? O que você quer dizer? O que você acha que vai acontecer com o Vasco após essa FT do Mizuki e do Raposo? Eu acho que o Raposo irá sair... Ó, vou fazer aqui ó. Vou apostar na odd vencedora. O Mizuki vai ganhar essa FT, tá? O Moisés vai abandonar o Naruto. E o Bird vai voltar, eu acho que eu não entendo isso. Não! Não! Eu quero mudar minha foto. Eu quero mudar minha foto. Eu quero mudar minha foto aqui. Ô, Sasori, você tem só um time, velho. Só tá perguntando o que você tá achando do meu time. Aí você vai ver o time Alcântoro com alguma coisa. Não! Ó, eu tô vendo lá o Sasori aqui ó. Quer dizer... Eu acho que esse time dele... Eu vou analisar o time do Sasori aqui agora, peraí. Eu acho que esse time dele ao mesmo tempo muito ofensivo. Eu acho ele defensivo também, cara. Eu acho muito bom. É interessante, gente. É interessante. Gostei da proposta. Gostei da proposta. Nota 8. É criativo, é criativo, é criativo. Ai meu Deus, eu tinha que FT com o David Francis. É criativo. Eu FT com ele e assim que eu ia conseguir pro meu jogo. Eu joguei com o David Francis hoje. Ele é legal. E eu joguei com o MG também. Eu já joguei algumas vezes com o David Francis. Meu Deus do céu, é... Mas só só lá e DD, né? Se acaso alguém quiser jogar com ele. Star Games. O que você acha do Snowy jogando... Eu só acho Snowy um jogador diferenciado. Eu acho que ele spama bem. Ele tem muita qualidade técnica no toque de bola. Só que por aí deu uma falha muito grande. Na minha opinião. O que você acha do Snowy jogando na conta do Gabriel Z10 contra o Sazeric? O Sazeric. 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 Pra kawaii. Cara, mas esse tipo desse jogo não parece o Gabriel jogando, tá muito a carinha do Takuta, velho. Não é o Z10 mesmo. Ó, quer ver ó, 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 vou te falar porque que é o Z10, eu vou te explicar, quer ver ó. Peraí só um minuto, só um minuto. Ele vai fazer alguma jogada aí, quer ver? Eu vou te explicar. Realmente não tá fazendo nada, paca Gabriel. Quando aparecer já chega, você vai ver que é o Z10. Não tá fazendo nada. Ai, caralho. Meu Deus. Sassurope. Que inferno, velho. Sassurope, eu quero que você comente de 0 a 10, o tanto que você riu no dia da treta do 99 com o Sport. Oi? Dia da treta do 99 com o Sport, comenta pra galera. E o final? Como é que foi o Z10? Não, não, ele falou assim, ele falou assim, eu não sou esses naruteiros não, eu vou rogar só mais uma faca. Não foi assim que... É, eu errei o negócio, amigo. Seu braço com a faca. Você ficou tirando... Você ficou dando esposa e já ia ligar, porque tudo aparece morto. Por isso que o Marcel for não te fazer, velho. O Marcel viu que o bagulho ia ficar louco, lazer. Eu falei que lá eu parei, né? É um maluco. Ah, tem uns caras que não dá pra mexer não, né? Tipo o Valmir Ness. Não dá não. Não tá em casa. Meu Deus, se o jogo roubou agora não foi pouco, não. E aquela treta do Valmir Ness que deu um soco na cara pro cara lá, o Sassurope? Ah, foi na rua. Foi quando ele deu um... Ah, foi na rua. Vai, vai. Vai ficar errado. Vai ficar de errado. Parece uma beija de bar, né? Beija de buda. Ah, não. Ah, não. Só não seria mais legal, né? Vinha de naruteiro, é foda. Deve ser foda. O rubro do cão com o negocio ia vazar, né? Vinha de naruteiro. Ah, velho, que jogo doente Eu coloco demais pro cara, velho Eu acho legal Vai pra casa, vai pra casa 2x1 Caraca, mano, o Mizuki tomou o combo ultimate do Sasuke Amikazute no Kami, sei lá como é que fala isso Que é dificílimo de fazer e eu acertei na cagada Ele fez uma proeza, hein Não, é igual o combo ultimate de qualquer É o mesmo combo ultimate, só que esse aqui do Sasuke é mais difícil Não pode cancelar, não pode cancelar Não pode cancelar, se cancelar, se perde Esse aqui é muito... é, não dá pra cancelar Tem que ser na base do esmagamento de botão Ele puro, né, sem dano total É, não tem dano total Esse Zerese aqui tá muito a carinha no Saku do jogo Não é o Sakute, porque ele tá macetando bola em situações aí que é retardado Ó, se tiver algum time retardado usando a meia, é o Sakute O Sakute, o que você quer dizer pro Sakute? O Sakute é um cara que dá o cu Mas é pouco ou é muito? Ah, é... é relativo Ok, noite, tu acha que o Sakute no auge seria equivalente ao Sasuke do OP atual? O auge dele é agora Então tu acha que ele é equivalente ao Sasuke do OP? Eu acho que ele me vence Não sei... Não sei se ele venceu o Sasuke no FT, não sei o que o Sasuke Já venceu, já venceu Não sei... Eu já vi a FT dos dois, mas tipo... Eu não sei... De explicar o resultado que foi, eu não lembro o resultado que foi Deve ter vindo com o Raposo... ... com o Sasuke... ... com o Sasuke Porque, tipo assim, um exemplo, ó Eu vejo o Itadori ganhando mais do Sasori do que o Sakuta, porém eu acho o Sakuta um pouco melhor que o Itadori. Eu acho o Sakuta bem melhor que o Itadori. Eu não acho bem melhor não, o Itadori foge melhor que o Itadori. O Itadori só tem um ponto que é melhor que o Sakuta, ele foge melhor que ele. Só falta... Todo o resto. Não tem problema. O negócio é o Pierce, o Pierce é... Sei lá, tipo... Ah, velho, o cara muito da puta, velho. Por que? Deu jogo com os 800, uma diferença muito brutal do Itadori para o Sakuta. Opa. Ele é mais agressivo, o Sakuta é mais... Então, agora ele é mais fornoqueiro. Ele lembra o Pierce jogando Sakuta. Ele pegou ele atrás tudo na frenteMER. Ele pegou ele atrás. Ele era bem assim, então ele pegou. Ele lembrau, eles pegam meção. Tudo bem, é tudo bem. Ô Gus, eu aprofundar que você tá aqui na live, conversando com nós, trocando a ideia, sua justa presença, você poderia, por favor, ensinar a galera um combo bonito de Sassuri? Ah, já é esse cara, mano. Sassuri não, de Kankro. De Kankro. Você tem alguma coisa de falar pra galera? Tá começando de Kankro agora? Vou te mandar um vídeo lá, de uma style de Kankro. É, acho que eu te ensino pro topo, manda pro cara aqui, não. Style de Kankro. É, eu mando pro cara. Eu acho que é um lado sombrio da comunidade. Style de Kankro. Mano, eu acho que um dia que eu tomar um style de Sassuri, acho que é um dia que eu vou... Eu mesmo vou me clipar e me zoar. Um dia que eu tomar um style de Sassuri. Pega! Uh, pegou! Bonito! Ah, eu tenho o teu número aqui. No cinema. No cinema, Guscofield. Você é o cara que manda ou é normal? Eu tô fazendo muito, muito... Você é o cara que vai pro cinema sozinho. Por que você vai sozinho? Tem uma pontuação muito elevada, aqui, no lugar real. Eu quero ver aqui. Tem uma pontuação muito elevada. Ah, aqui da puta para outro peito. Salve Saga, salve Matheus! Calve Matheus, sucesso. Caralho. Mudando dessa porra, velho. O que é isso? Você vai ficar de 10 ou 10? Oi? Você vai ficar de 10? Não, só de ver Matei, matei, matei gurizada Você joga bingo? Mateus Quando eu tenho jogo E onde não teria sido? Acho que eu sou um cara habilidoso no bingo Não, nunca joguei, né? Acho que eu sou um cara habilidoso no bingo Ah, sim Tô achando que tem um cara que dá o cu O cara quer deixar minha defesa no vermelho, mas ninguém arrombar de uu, arrombar de uu Sasori, é o seguinte, ó É uma comunidade LGBT que conversou comigo, que eu sei o que, não é? É o seguinte Eu sei que você não vai poder Nossa, pudeu ali o que ele fez A gente precisa de um representante aqui, o famoso da comunidade Eu vou chamar o Sasori Você vai na parada gay e vai representar os caras lá e viu Sasori Eu sou matador de gringo, já falei, velho Eu já falei, velho Se me botar na ca... Mano, olha só Se colocar naquelas regras do campeonato eu ganho daquele campeonato, velho É sem awakening, é sem temare Eu arrebento aqueles caras, velho É verdade, é verdade Se a gente jogar naquelas regas daqueles campeonatos lá, cara Sem temare, sem awakening, sem bugar a câmera Tô com o marionete no futuro Tá bom Ninguém bate o marionete no futuro Primeiramente que o Mizuki não vai nem participar Desse campeonato Então... então... O Gord não vai participar? Não tem algum? Não dá pra bugar a câmera? Não dá pra bugar a câmera? 3 a 1 Ele caiu na tigela de fogo do gato, infelizmente Os gringos não bugam a câmera, não Tanto que quando o Sasori perguntou pro Meno Como que ele lida Não sei também, mas os torneios de regra gringa Eles não bugam a câmera Não bugam a câmera também Não dá pra bugar não Se não tiver alguém, pode bugar Não tem temare, pode bugar a câmera Não tem temare, pode bugar a câmera Mas eles não bugam não Tanto quanto perguntou pro Meno Não, o Shino até bugou um pouco O Shino até bugou um pouquinho Ô, quando eu enfrento o Sasori Eu faço de tudo pra bugar tudo dele Aí, ó Viu? Viu como é legal? Cê não pensa que ele pode estar triste do outro lado da tela? Ou o WVS com a cara triste? Não, porque ele tá ganhando Só quando eu tô ganhando que eu não faço isso É, eu sei Mas cê não acha que se transforma a cara dele feliz em uma triste? Ou não acha que isso faz mal pra mim? Eu acho que o Gabriel tá partindo muito bola aqui, né? Eu acho que o Knight é um jogador bondoso Eu acho que ele se planta muito com como o inimigo tá sentindo É, realmente o Knight não é o Sercutão não Tô falando pro Sercutão, tá bacetando bola Eu já falei pro Gabriel 4x1 Acabou, acabou 3x1 3x1 eu queria um pedra jogando O cara é o Gorge Francês, velho Só que o Cadete é um pouquinho melhor, velho Tô brincadeira A pior parte é que cê não sabe O Gorge imita eles Essa é a pior parte O Gorge imita eles Eu acho que jogar com o Fake Jam é mais liso que jogar com o Gorge, né? Cara, se eu botar a proporção que o cara tá no Reino Unido, entendeu? O cara tava na Turquia aí talvez, né? E um gringo lá chamado Krul Ele é top player também Viajando pra Europa só pra enfrentar os caras Nossa, velho O cara não para de botar o botão, mano O Guz, imagina você, o Moisés, o Sasori e o Mizuki Num avião escrito P.O.P. Viajando pelo mundo e tentando o top player grill Como você vê essa reação? Ia ser um negócio maravilhoso Mas nem fomos jogar o jogo em cima Mas pela experiência de viajar de avião Com o Mizuki, Sasori e o Moisés Eu imagino o Sasori tentando dormir E o Moisés contando a história da TV Ah, velho Ia ser legal Ia ser legal Caralho, virei o bagulho Porque o Gabriel é muito burro, velho O Mizuki, eu imagino ele gravando o videozinho da janela do avião com música do teto, né? De fundo Foi propostando status É a cara dele Aí a legenda A legenda tá lá Faça essa vibe Aquela edição no cabelo? Pra fingir que tem É, então Sim, sim, sim Botar um cabelinho de anime ali Que tá ligado que ele gosta? Sim Eu ia deixar o Mizuki pegar o cabelo do meu pau Pra botar na cabeça A empresa tava pra mim A empresa tava pra mim Rapala, velho Chega uma careca Não dá, né? Chega do campeonato careca, não dá Não dá O Nubu te dá ponto da gente, velho Cê acha que o Mizuki mama bem? Ou... Cara, eu vou ter que... Ô, 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 ô Ô, Gustavo Eu vou matar o Gabriel agora É a principal gente que te observa Vai, vai Tá assistindo Cê acha, Gus? Eu acho que não Acho que ele tem coisa a aprender ainda comigo Não, mas cê... Cê me deu a pergunta que eu falei? Hum... Sim Não, mas ele... No caso ele não... Cê perguntou... Cê perguntou se o... Cê perguntou se o... Cê perguntou se o Mizuki mama bem Mama bem Mama bem Então, eu acho que ele tem coisa a aprender com o Sasori ainda Contigo, não, tu volto contigo Ah, entendeu Entendeu? Eu não tenho coisa a aprender contigo Eu ia dizer que... O Merck já tem ensinamento Mas o... 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 O Rataj Se ele fizer isso... Ele vai estar copiando meu time Aí que dá O Mizuki roubou o metro do Sasori de boquete pra caraca Ai... 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 Variável pf tenants Mão fica tão ruim não Ó... Ô... Eu falo negócio bem quebrado mesmo, mano Fazendo favor Tá numa... Carbuia... Badaridons Ah... Seria horrível... Botei madara branca no rei de Temari Ah eu acho que qualquer coisa é com o Temari né cara Aham Coloquei o Takatas O Takatas Eu vou roubar o time do Batas aqui só um minutinho Ah é preguiça a gente ficar correndo atrás de Minato mano Eu já joguei um FT10 já Ai velho, que moleque tardado jogando cara Eu faço Eu tenho que fazer long gameplay diferenciado Meio que higiene vai mamar os fracos O que você acha do time Shino Kid, Madara Branca e o Guerra Kid O time Kid, Madara Branca e o Guerra Kid Pode ter a Madara Branca, ele já é 50% bom É meu Deus O problema é o resto ali Mas é bom o Shino Kid e o Charbon Eu acho que o Shino Kid ele comba com o Guerra Kid Acho que dá pra fazer uma pressão legal Nossa demais Ficou ruim o Shino Kid e o Guerra Kid O Shino 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 Kid é um cara que dá o cu também É Eu acho que ele só chuta assim Não, não, uma vez eu vi ele Ah, pegou no fundo Ele e o Casual Bell ali no canto Ah, eu lembro desse dia Até que os dois estavam chamados de vídeo O Casual colocou a máscara do Shino Kid Foi, foi, foi Foi, foi, foi Exatamente Aí o Shino Kid voltou, que fofo Aí o Sasori entrou colocou a máscara do Fred Ai O que foi que ele ganhou comigo? O que que ele ganhou comigo? Fala pra ele jogar com meu assessor aqui primeiro Se ele ganhar, eu vou com ele Meu assessor Esse cara até que eu apanhava Esse cara não tava na mão dele Nossa, você vai desligar Escrevendo aqui no comentário Da live do Raposo que sim Mas que assessor é esse que é melhor Meu Deus, tira tudo O cara apertou no bolo Quem foi o intrépido que falou isso? Quem foi o engraçadinho? Adivine Não sei, vou descobrir agora Foi eu Nossa Tu é uma puta, o Knet, tu sabe né Foi uma coisa que falou Eu peguei um tente Cacete, cara Clarke Knet Ele voltou mesmo, o Snow É verdade essa história aí? Pô, o Flick James chamou Snoo do Knet Snoo é um dos caras mais poderosos Deve tá, deve tá pouco neg A sensação é semelhante a enfrentar o Knet E aí Por que tu não tá tão lag assim não Agora... Falou de Gorge Falou de 99 DoomEd É semelhante a enfrentar o Wellington Renan DoomEd representou o Sassu na FP Isso foi engraçado Por que o Sassu tava falando não Mas em meio de Sassu eu ganho do DoomEd Aí o DoomEd chamou ele pra FP É, o DoomEd chamou ele pra FP E o DoomEd espancou ele Que foi embora Caralho, o Sassu tá falando isso Uma vez que o DoomEd chamou ele do campeonato Lá De Chioma Lá O Sassu era o Peu preparador O SassuAAAA O Ed mandou o SassuRA para a luka O Ed mandou o SassuRA para a luka O SassuRA para a Luka o que tirou o saçourinho da formação e do ed? quem foi que se pegou? só o do ed? que seu culo ta louco o do ed ganhou 2 reflitos do saçourinho e o saçourinho fala que ele é ruim e tirou ele do campeonato o do ed nunca me tirou de campeonato nenhum ah não não tirou não tinha um campeonato que não foi terminado era uma luta só o saçourinho perdeu e meteu pela não cuidado saçourinho eu tenho informações aqui que pode acabar que ta caindo qual campeonato que me tirou dele? tava na tela do coisinho naquela tela da árvore aaaah nossa mas o saçour é ruim né gente a gente queria imitar a gente queria imitar ae pissar merda ah como é que ele bugu ele muitoicky como o ran offense não porrra queM acho que tu mas tão interstando Ok, não, 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 não. Ele fica parado na frente do oponente, leva a marionete até a boca dele dar um greve. O Sassori tem uma admiração pelo I.O.P. Talvez. Eu acho que ele tem uma atração aqui mesmo. Pode ser. Quer dizer que X-Way tá querendo minha cabeça. O X-Way tá me caçando aqui, eu tô com medo, velho. O X-Way tá me caçando aqui, eu tô com medo, velho. O X-Way tá com medo, velho. Eu fiquei sabendo isso aí também. Cacete, velho. O cara fez uma jogadina incitada, hein. Ô, Will, se tu soubesse o Django do Endopen, nada de ser acontecido. Pô, Sassori, comente sobre o seguinte assunto, ó. X-Way bate pro I, entra lá e fica com o microfone ligado. Tá certo, eu disse assim. Tá certo. Tá certo, né? Tá queda. Ele dá uma fala aí, deixa eu brincar aqui. Ele dá uma fala aí, deixa eu brincar aqui. Ô, Sassori, já pensou que as vezes seus vizinhos podem escutar todas as conversas idiotas que você tem lá? O que é? Você fala alto. Já pensou que seus vizinhos... Para de fazer minha jogada, Will. Pelo amor de Deus, seu desgraçado. Macaco, cachorro, vagabundo. Tu tá me copiando, moleque. Toma cópia barata mesmo, velho. Mano. Tira essa sacura aí que sem manionete tu não se garante com ninguém não. Isso, boa. Volta pro Kanker. Tem a cara. O Kanker é muito poderoso, né? É. Eu acho que o Kanker é um boneco que... Ele carrega muito o player, assim. O Sassori vai ver, por exemplo, sem o Kanker ele não é dado. Eu acredito no Kanker. Múltiples personalidade. Funciona assim. O Kanker de mochilinha é o Kanker mais lento. O de mochilinha. Eu jogo só com o de mochilinha. Só jogo com o de mochilinha. Eu acho mais legal. O Kanker que está sujando é o melhor. Aquele Kanker que tem as orelinhas normais. O Kanker do Batman. O Batman. É, o Kanker do Batman. Meu Deus. Meu Deus. Não é que doente, velho. Vai pospício, filho da puta. Aí... Aí... Tem o Kanker Supremo. Tem o Kanker Supremo, que é o do World Tuvori. Que é onde o Sassori... Ah, não. O World Tuvori eu não tenho igualmente. Aí o Sassori zoa esse time aí. E começou com o seguinte... Sabe o que é o Kanker Supremo? Que ele... Olha o time que ele zoa nele. Kanker, o World Tuvori, o Madara Branco e danza, velho. É o mesmo. O Gabriel não tem muita esperança de vitória. O Madara Branco vai ter aqui. O Neji, o World Tuvori, o World Tuvori não veio no meu jogo hoje não. Acho que ele tá bugado, cara. Tem no teu, Kirit? Ué? O Neji, o World Tuvori, o World Tuvori, veio no teu jogo e no meu nome é. O Neji, o World Tuvori? É. Como assim? O que que tem ele? Ele não veio no teu jogo não. Não. O meu também não. Eu parei no episódio 2. Eu assisti o clássico. Eu gosto muito do clássico. Tá batendo um poeta na pare com... Eu não vi o Shippuden. Eu achei o Shippuden. Nossa, peguei. Nossa, velho. Eu vou penetrar, velho. Vou penetrar lá na bunda do Gabriel, velho. Lá lá no fundo. Acho que você vai dar o fio, filho. Cara, eu tô... Tô metendo o cacete nesse moleque, velho. Tô metendo o cacete nesse moleque, velho. Mas eu sou eu. Qual que é a primeira palavra pra que você dá o raro? Peraí. Tô avassalando a vítima. Está bom sério. Há avassalad Bean se... Vou ouvir. Grupo, puxar a música. Agora você canta comigo. Vem, eu não sei adorável. Canta Agress falando que você é incrível. Todas, todas, que provaram... São melhores que você. Você canta muito bem Knack. Canta aí, Sassoera... Canta muito bem Knack, é verdade. Você já pensou em dar o pulo pra mim? O Hatak ali é um músico, o K-Night. Canta pro Hatak aí, vê o que ele acha. E se eu já passe o Hatak? Eu tô pensando em fazer um... 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 da hora. E se eu já passe o Hatak pra tocar de fundo? Se eu não deresse ainda. Talvez. Canta uma música pro Hatak aí, pede a opinião dele. O Hatak tá no chat aí? Vou cantar. 5 a 2 e acaba. Vamo! Vamo ver se o Hatak vai expandir. Caraca. Eu achei que a gente ia suio e deixei até entrar no awakening. Você acha que eu ia ter ganhado aquela merda? Fazer um joinha e dar o sujo pro cara assim que bate isso. Tipo o Gaia assim, pede. Quer ir até 10, Mizu? Tá maluco? Então beleza. Mas o Adminato é muito cansativo, velho. Eu acho que já não aguenta mais, cara. Eu sabia que ele foi até FT50 com o Z10, não adianta. Ai, velho. Ah, mas eu queria ver se fosse o Lançaçor. Ele tem que não deixar o cara entrar na wake em 50 partidas. Aí não é toda razão, só foi assim. Eu queria ver se ele ia FT50 comigo, e o Miro de marionete, todas as partidas. Eu queria ver se ele ia aguentar. O maluco, cara. Cara, isso que é o foda do Minato, velho. Tipo, o cara entra na wake e acaba a partida. Eu não vou ter o que fazer. Gabriel, tem que arrumar uma solução pra isso aí, velho. Tem que fugir melhor, Mizuki. Não, mas não tem a madera branca, velho. O cara dos dashzinhos lá já era, velho. Não existe, velho. Caraca, o jogo foi muito bom a meu favor, né? O Mizuki ficou com quase... O cara quase voltou, mas não voltou. Aí tá aqui o agarro. Você já ouviu uma frase que diz que o fraco se justifica com sua desvantagem? 7x2, gurizada. Muito obrigado. Que isso? Tem uma sacra ali, velho. Oi? Entendi, falaram bem. É o time secreto do... Não, não, não. Não, não, meu Deus. É o time secreto do Sasori. Meu Deus, velho. Por que não? Mas a gente já pensou nesse time. Eu falei que a Dsunade era melhor ainda. A gente já pensou em tudo, Mizuki. Eu já testei o Kiba, já testei o Sai, já testei o Sakon, já testei a Sakura, eu não tinha pressionado. Eu que levei. É tudo ruim. Mano, os moleques você testa, né? Sacon. Pelo amor de Deus. É porque os bonecos bons, tudo já foram testados. A gente foi testado no Wii. Eles são ruins. Sacon. Sacon é bom. Eu lembro do UFC do Will com o Neves. Que o Will tava de marionete com o Sakon. Não, foi tá aí. Eu ia com o Sakon. Aí ele botou o muro, o Neves apertou o bongo, o muro e varou. É, foi foda. Era a bola de quem? Nagato. Meu Deus do céu. Foda o que você tirou, velho. Foda que enfarei. Opa! Ai. Ai, pegar ainda essa merda. Olha o que pega Olha o dono, velho Mamã Calma, eu não posso pedir Ai, ai, eu vou ser mamã Eu tenho que treinar Eu tô com medo de enfrentar Olha isso aí Ele quer me assassinar Eu preferi Nossa senhora, vai para o seu É verdade Tem que pôr o dedo na cara dele mesmo Não, eu acho que a gente tem que se entender Mas agora, se você fosse assassinado Se você soubesse que o assassino era o X-Sycle Ai eu corri Ele mata não Como é? Ele mata o X-Sycle A gente já sai com lá Caiu lá Caiu lá Caiu lá Esqueci Toda vez não, relaxa No Storm 5 Eles não vão poder bugar Isso é Sory, 7x3 Já era Ah, já perdeu Eu já conversei com o Eu já conversei com o Play, porque graças a ele O meta muda no jogo Os caras ouvem ele Precioso Por favor No Storm 5 eu vou ser o top 1 Não nota aí Faz os caras parar de... É mesmo que eu vou te bater Eu vou te pancar lá Lá não vai ter nem marionete Lá vai ter marionete Não vai ter marionete Não vai ter marionete Se não tiver marionete Você pode colocar o top de Sassori lá pro mundo O moleque tá dado jogando É, é Eu acho que desce mais que o vídeo Porque vai ter mais player Acho que ele vai lá pro top 1 Na real, ó Se tiver marionete Provavelmente os caras não vão mudar nada nela Então eu acho que o Sassori ia ser o top 1 no começo Porque todo o resto e a taxa da Pitania com alguma coisa Ia ser eu e o Sassori Só que ia mudar assim Não, não Você tá errado Você tá errado Porque pela lógica O meta seria que ser o mesmo Então se for o mesmo Então tipo Ó, se o meta for o mesmo Madara branca Ó, eu só quero que ele... Não, cara Não tem a lógica do meta ser o mesmo O meta provavelmente vai ser diferente Eu tô falando Tipo, a marionete não ia mudar nada Geralmente os caras não mudam E aí o Sassori seria o top 1 no começo Porque tipo, o meta ia estar diferente Mas a marionete não Por que que você acha que o meta vai ser diferente? Por que que você acha que vai ser diferente? Ah, eu não acho que os caras iam copiar e colar o jogo, né velho? Eu acho que eles iam dar uma arrumada na troca Que todo o negócio é divulgado Não, eles copiaram e colaram o Stormy Trades E... Não, copiaram ou colaram Eles copiaram e colaram o Generation Eles só corrigiram umas coisinhas Então, eu tô falando Eles vão corrigir esse negócio da troca Provavelmente a troca vai ser diferente Não vai poder trocar tanto Não vai poder trocar tanto Tá vendo uns bagulhos assim? O que que você acha que... O que que você acha que a marionete não vai mudar? Não tem como piorar isso aqui, ó Ele tá dando palutite Ele tá dando palutite Tom Não sei porque não tem porque os caras piorar a marionete É isso aí, você só me falou Não tem o que nerfar nela Ela já tá equilibrada ali Mas tem o que buffar Ela não tá equilibrada ali Não, mas os caras não vão buffar Eles têm que buffar a movimentação Eles têm que buffar a movimentação Cara, é muito fácil Vou te falar o que que os caras não vão buffar Pro boneco voltar pra ti Ele não cair nessa animação Seria bom? Eu acho que, mano Isso aí Se tivesse esse pequeno detalhe Eu já tava muito feliz Porque quando a marionete tava roubando Eu acho que tu poderia levantar a marionete E ir quando for que isso Eu acho que seria melhor Eu acho que podia botar o... O Awake Igual ao Awake nesse cilcão Que trouxe um cilcão Daquele cilcão que ele soltava Sim, sim, sim E o caranguejo era bom também Devia ter opção, né De tu escolher o Sasoro e o caranguejo Porque tu bota aquele cilcão antigo Só que o Awake não usa o Sasoro e o Sasoro e o Sasoro É bugado, né? É, o cara que eu animava Tomava mais dano Era muito bom Pelo céu, é Fazer como vargar da pare agora Vou dar um doizinho Baixinho um fiozinho Comer uma bolachinha Bela, bela Boa noite, amigo Opa Boa noite a tu Menos para o Luz Mereço para mim Ele tava em 7x2 Tendo pra 7x4 já Calma, calma, calma Olha aqui Só foi 7x2 porque o Raposa brincou, tá? Tem esse detalhe Tem esse detalhe Tu tá aí jogando sério e não vai conseguir o resultado, velho Pode me dar Mano, se me dar o Sasoro e do Storm 2 não tem troca Não tem bug de câmera Não tem nada disso que vai parar Nada É Madara branca Não, para Não vai parar Não para não Tu não vai entrar na wake Não vai nem fazer Tu não vai entrar na wake Não vai entrar na wake Vai ser uma merda, velho Para que os caras vão arrumar o awakening dele, velho Eu tenho confiança Os caras vão arrumar o awakening dele, velho Eu tenho confiança Os caras vão arrumar o awakening dele, velho Eu tenho confiança É Storm 5, velho Vai ter que comprar 50 contas Tudo, gata Se entrega aí para mudar a tela de título do jogo E dar a fotinha ali Exatamente É, tomara que tenha, velho Se tiver vai ser legal Eu vou comprar na estreia igual o Demos D É, eu vou comprar, mano Comprei, por favor, pelas Mano, e aí eu vou parar de compartilhar a conta com tu, velho Você também não me ajuda em nada, velho Mano, e eu falei que ia ter os caras duvidados, velho Vou preparar a carteira já É, a gente vai rachar, velho, relax É, mas vai ficar na minha conta, velho Eu não quero... Se tiver, bora rachar Se a gente rachar, tu vai ter que dividir a conta comigo Compre você dividir a física Não, a conta Mizuki vai ser pro a pra sempre Então, aí tu vai ter que comprar na conta Mizuki Não, então, Sazuri Bora na conta, Mizuki Você tá comprando o jogo na conta, entendeu? Então, Sazuri Bora rachar a mídia física Eu contribuo com metade da sua mídia física Que você contribui com metade da minha Não, mas você tá contribuindo Não é, mas é entre 1% o valor completo do jogo Oi? Ué Mas é entre 1% o valor completo do jogo Não, vai ser o valor completo Mas a gente rachou o valor completo Não faz isso, né? Vai ser... O preço vai ser 289 Mano O Pedro e eu A gente já brigou na unha E vim assim O cara rachou O The Last of Us 2 comigo Vocês acham que o Batsegg compraria? Eu acho que não Não Não, o Batsegg ia fazer Agora ele fez o damage Ele ia sair meio de engano Pra alguém É Ele ia jogar contra o bolacho Mas eu quero ele jogar com a Foco 2 Não, mas o Batse ia ser o cara que ele tinha que jogar o jogo Ele ia descobrir os negocinhos É, o Batse ia descobrir os negocinhos Eu vou pegando o dele O Batsegg, todo jogo de luta que eu compro Eu passo pro Batsegg Aí ele descobre os negocinhos Eu vou pegando o dele Pô, o Batsegg ficou bom de um jeito muito aviatório, né? O cara foi descobrindo um monte de coisa que ninguém fazia ideia Exatamente Eu quero saber quando é que o cara pensou Usar um item no alto tu consegue dar counter quando tu cai Quando tu cai Não, mano O Batse inventou o Shisui no Brasil No mundo, né? Porque ninguém usava Desse jeito Eu acho que ninguém usa ainda Desse jeito dele Ninguém usa ainda Os cara usam, pô Cara, esse dia eu joguei com ele Ele usou aquele time aí, velho Ele usa esse bagulho com uma perfeição, mano Ninguém joga igual ele, velho Aquele time ali É muito perfeitinho a jogada, né? O cara dominou por completo o time Eu inventei o guy, né, mano? Brilhante Eu fui pegar aí o Gita achando que ia foder ele Eu tava tomando um counter atrás do outro O Batse sabe jogar contra tudo O Batse é uma máquina, né, velho? Eu queria ser o Batse Pra mim o Batse é o jogador mais dividido que a gente teve, velho Buguei no Atom Buguei no Understorm 5 Mizuka, aquele bagulho da fila Por que você droga? Pra encerrar, só mais um dos pra encerrar A parte de coma do Gabriel Ah, eu fiz merda de novo, mano Pô, eu achei que eu fosse perder a Copa Naruto, velho Quando o Marcel ganhou aquele primeiro round eu falei Nossa, eu vou ir pras linhas e vou ser eliminado Mas aí o Destino fez o seu papel, né, mano? De eliminar todo mundo Eu acho que eu deveria ter ganhado aquela Copa, mas eu não me inscrevi Pô, mas quem que tu tirou da Copa, Mizuki? Eu nem me inscrevi, velho Era muita burocracia, mandar foto do RG, caralho, a coisa É só mandar a foto do RG, velho Mano, mandar a foto do seu próprio RG, velho, é a coisa mais normal que tem Com certeza Você não sabe, rapaz, mas o cara tem a foto do seu RG até hoje, velho É que o Neves jogou numa conta fake se fizer uma nova foto do RG Ô Mizuki, deixa eu te dar um exemplo, mano Caso o Naruto fique... Caso o Storm 5 fique famoso, a gente vai pra algum circuito A gente vai ter que enviar a foto dos bagulhos todos, velho Ó, galera, lembrando que a gente precisa ficar bom rápido no Storm 5, tá? Porque o hype maior é no começo, né? Os campeonatos tudo é no começo Pô, cara, eu vou comer o jogo, velho, é Naruto, velho, é Naruto Não tem como não ficar bom, velho Mano, é porque eles prometeram que o Storm 4 ia pra Evo, não foi Aí o Storm 5 eu tô sem esperança nenhuma de competitivo, na real Ah, mano... Mas vai ter os campeonatos da comunidade, os caras vão fazer Ah, mas não vai ter mais apoio grande, não, mano A Crunchyroll desapareceu, mano Mas a Crunchyroll também pediu cartão de crédito pra você testar uma semana, né? Ninguém merece Ah, realmente Ela quer vender negócio de anime pra pessoas que já assistem anime Meu Deus do céu Não faz sentido mesmo É igual o cara querer vender Storm 4 pros caras que tão jogando o campeonato de Storm 4 Não faz sentido nenhum Mas em si, ela não queria, tipo, acho que ela queria afetar o público, não os jogadores Mas quem tá vendo o campeonato de Naruto, eu acho que já não conhece a porra da Crunchyroll, velho Verdade, mano... Mas tem gente que a gente tá jogando o jogo Mano... Tem aquela galera... Tem aquela galera que só viu Naruto, tá ligado? Na infância, e tá ali jogando o jogo agora, tá ligado? A gente não existe mais, velho Mas não viu nenhum outro Pô, o Carlos divulgou aqui, eu até não poder mais, velho Acho que a Crunchyroll vai ser louco aí, falando Ah, não conseguiu esperar Mas vocês queriam o quê? Que todo mundo assinasse esse serviço de vocês, hein? E o serviço de anime é o negócio mais pirateado que existe, velho Exatamente Não tem muito pra que tu pagar por isso, velho Ah, não tem motivo pra pagar por isso, né, cara Até porque se eu quiser ver algum anime, eu vou no Torrent e vai churro Ah, é... A gente tava falando de você agora, de como ser horroroso no Storm 4 desde no passado Peraí que tem um cara aqui que não tá montado Raposa Ah tá, no tempos passados Pois é... A comunidade tá pedindo aqui uma FT tua com raposa, velho Bates, a comunidade clama e esperneia por um Storm 5 É verdade Por que que os cara que FT comiu com raposa, velho? Nem quando eu jogava o jogo eu ganhava Não, porque eles tem a esperança de que você vai espancar o raposa hoje Raposa anda meio fraco, sabe? Mas e hoje ele joga o jogo? Eu só tô jogando com pessoas Eu acabei de te bater aqui, rapaz Ô Vati, lembra que no mesmo dia que tu ganhou de anime de 5x3, ele ganhou de 5x4 Fala se tu não vai jogar o Storm 5 na Contra o Bolacho Por que 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 eu vou jogar o Storm 5 na Contra o Bolacho? Porque tu não vai comprar o jogo É, tu não vai comprar o Storm 5x3, que a gente já te conhece, Matrão E tu vai, Gus? Eu vou, claro Storm 4 deve nem ser seu, seu carioca É meu, é meu, é meu O único jogo que é teu, né? Ó um preconceito aí, velho O cara tá falando O cara ainda não pode saber, quando tu tá na faculdade pode pensar Poxa, o Gus tá virando um nildo das by Daylight É, o Gus tá jogando os jogos que meu pai comprou pra mim Fica pra mim, já sei ver ela É... Nós queremos saber da FT, não fode não Não, não pode saber Eu não vou jogar o Naruto Pra jogar FT sim Por favor, Bat, por favor Eu tenho cancer terminal, Bat Faz uma, Bat Vem só pra infinita, vou criar infinita pra gente jogar Eu tô, Brux, cara O Gus, sai daí, vamos no Minecraft, a gente tem um warning pra matar Bora, 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 bora Bora, tô abrindo já, tô abrindo, pode chamar, pode chamar Eita Eu queria ter Minecraft, mas o Gus me passa a conta dele e ele não me passa mesmo Pô, Minecraft é... Minecraft é tão 2015, pô Conta do cara ativado no PS4 do primo dele, velho Ele nunca mais respondeu Manda esse tipo de desafio pra poder ativar, velho Vamos matar essa criança O cara jogou Minecraft, olha lá Ele nunca mais respondeu, velho O cara tá bloqueando meu jogo aqui, velho Olha meu irmão, você é obrigado a gente tirar minha conta e tu, velho A gente compartilha a conta e diz que o jogo que eu compartilho com tu tá bloqueado aqui Que porra, velho Tem um negócio que fala de mim, velho Fala de mim, velho O Sonic vai comprar o Storm 4 O cara não compra nada, velho Eu comprei o passe no Fortnite Ah, velho Com pentexo Entendeu? Não tem nada Vocês viram que esse ano vai ter Need for Speed de novo, mano? Não E como isso afeta o que é? Mano, eu matei toda a vontade que eu tinha de jogar jogos de corrida no PC, graças a Deus Porque não existe jogo de corrida que preste no Playstation Eu tenho Need for Speed Hit O único jogo que eu tenho vontade de jogar é Forza Horas Ai, Forza Horas não é ótimo Olha, eu zerei 1, 2, 3, 4 Vou zerar o seu É o único que eu tenho Need o resto e não tenho vontade de jogar nenhum jogo de corrida Mano, a história do Forza Horas é muito boa A história do Forza Horas começa assim, ó Vrum, 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 vrum E termina assim, ó Vrum, 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 vrum A história desse jogo é ótimo Você pode me contar a história do Forza Horas É assim, ó Vrum, 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 vrum Eu não fiquei tão feliz do Moisés estar no mundo, né? Spank, ó, spank ele, spank ele, Bates Ele está merecendo Vem, Bates, vem Oh, Bates, só atualização nova do Minecraft hoje é importante Vem, Bates É importante pra fazer, Bates A última vez que eu joguei com Bates, eu ganhei com 1 de life É bom saber que tu quase perdeu com aposentado aí Não, velho não, tu treinou pra que eu vai ver, tu jogou o Didi o dia todo Eu bate bateira de moleta no Itador, velho, velho A única coisa que eu joguei é o Didi o dia inteiro foi o Didi Oh, eu lembro que eu sou um FT, velho Eu tava com febre, comecei a jogar FT e a minha febre foi embora Foi com Bates, velho O cavô da batalha do Bates me contagiou E tirou a minha febre, ela foi embora e eu fiquei sarado Pô, pare de me respeitar aqui, eu fico com vergonha de xingar Foi muito legal aquela FT, nossa, eu comecei Eu comecei com febre e terminei a FT de gol Tu não serve nem pra ser minipiste, velho, como é que tu quer ser o novo Bates? Pô, quem quer ser o novo Bates? É o Mizuki? O Mizuki pode ser o novo Bates na Adama É verdade Pode ser o novo Itador e VGX Eu não quero ser o novo Banana, o Banana é chato O Sazer é o P, o novo Dom Ed É verdade Eu acho que o Bates pode ser o novo Mizuki, é melhor É, não é possível Até porque eu sou muito bom de Minato, né Mizuki? Eu acho que de todos os personagens que eu já joguei, o Minato é o pior aqui Pô, eu falo a mesma coisa Acho que o Minato é o meu pior personagem de todos, assim, todos O Sazer é o P comprova, quando eu tentei Minato na FT ele fica falando na Vale, nossa que coisa horrível E olha que pra ser o pior boneco do Gustavo já dá pra imaginar né É pior que não o Cancro Quando o cara falou que Cancro é o melhor boneco, eu senti muito farto Ah cara, que ferro Ah, o do Sazer é, o pior boneco dele é o Cancro, só usa Cancro É o pior É o pior O melhor não tem Acho que o pior O melhor não é o Chud O melhor é o Chud que ele deixa lá É, o melhor Chud Não, mas eu sou o melhor usado de Chud do Brasil 2, sabe disso Ele usado de Chud é o Illume Não tem como questionar Nossa, o Illume, mano, o Illume teve que ele nunca ia ser bom nesse jogo Nossa senhora, o cara falou a verdade A gente brigou e eu falei, você pode jogar o resto da sua vida, você nunca vai ser bom nesse jogo Hoje em dia eu acho que não falaram isso pra cara, hoje em dia eu acho que não falaram isso pra ninguém É dia que o Pierce inventou o campeonato pra decidir quem ia ser o mini Pierce Para de babar o ovo do Pierce Mizuki pelo amor de Deus, tudo dia Oh Mizuki Esquece o Pierce Eu só quero saber de Pierce, o Illume O Snowy falou mini Pierce no chat, cara E eu falei no dia que o Pierce criou o campeonato pra decidir que era o mini Pierce Ah, velho Por que que o Lua é tão viciado em Minecraft, velho? Acabei de abrir o mundo e o cara já entrou junto Eu tô entrando aí, peraí O que que o Lua faz da vida, velho? Ele já abriu o chaparil, ó Que cara tá me seguindo, cara? Acho que eu sou uma NPC pra dar Crash pro cara, eu não tenho o que falar não, velho Ih, perde aí, nossa Ele faz podcast, ó que legal A gente tem que ir lá na party do Lua e falar com ele, velho Deveria ter como dar o dedo no meio no Minecraft, velho Os cara não tem nem dedo, velho Ai lá, levanta o braço Levanta o braço Aí tem Levanta o braço Aí tem, pô Só não é o vencer Deveria ser tipo um sinal assim decidido pela comunidade Tipo, se tu rodar em Naruto, todo mundo sabe que tu tá zoando, cara Deveria ter algo assim no... no meio, velho Eu vou entrar na party do Lua aqui Por exemplo, vocês viram Ô, vocês viram meu podcast do Brabo? Eu falei... Coisas interessantes, velho Eu vi no podcast do Brabo também Meu Deus, cara, o boneco voltou sozinho, velho Hoje eu joguei Minecraft, eu fiz em uma casa Que legal, velho Que legal, velho Obrigado Lá vem Z10 bugar o selo dele Só conta a FT do Z10 aí com o Sazoi 9x5 Ué, essas duas Você me prometeu que ia se esforçar Eu quase consegui fazer 10x1 Não, tu conseguiu, né? Tu perdeu porque tu fiz Ah, é Nossa, eu... Vai Mano, o David Francis faz umas jogadas que são interessantes Eu vou copiar aquela da kunaya do papel bomba com o Nagata, viu? O cara não vai esperar que tu vai farmar um papel bomba de uma vez Eu gostei dessa aí Eu gostei dessa aí Nossa, eu ia... Cara, que inferno, o boneco cai e fica no chão, velho, dai Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ô Sazoi, para de chorar, velho Você deve estar perdendo Não sei lá, Sazoi, Storm 5 vai vir aí A marionete vai ser blindada Não vai tomar nada Não vai tomar nada Também acho Também acho Meu Deus Sabe quando ela deveria cair? Quando acabasse o chakra do cancro Porque aí faria sentido Ele não estaria mais colocando o chakra nas cordas E aí faria sentido Eu acho que ia ser uma merda Se acabar teu chakra Eu ia ficar sem a sua defesa E tipo assim Eu acho que para a marionete não cair Nossa Deus, então ninguém atingiu ainda Não cair, tipo A barra de chakra deveria ir descendo devagarzinho, tá ligado? Isso ia ser horrível Ia ser horrível Amor de Deus Se tua marionete cair Se tu jogasse contra alguém que te botou muita pressão Tu não ia conseguir carregar a chakra Tua defesa aqui era mais rápida que o normal Porque, né? Não, mas tipo assim Não ia cair e ficar lá no chão pra sempre Ela ia cair igual ela cai Tu ia ter que ficar levantando Tipo assim Quando tu tivesse sem chakra Ia ser igual a marionete hoje, tá ligado? Ai que bom que eu errou, cara Entendeu? Entendeu? Tipo assim Quando acabasse teu chakra Ia ser igual a marionete hoje Tu cai ali mas tu consegue levantar ela, tá ligado? Depois de um tempo E aí Teu chakra deveria ir descendo devagarzinho E aí a marionete não caia, tá ligado? Enquanto tu tivesse chakra Isso ia ser legal Vai ser um sistema legal Eu acho que é o seu justo Eu acho que é o seu justo Eu acho que é o meu medo Eu acho que é o infinito do chakra não era Ser o meu maior medo E querendo ou não A marionete não caindo Tu ia conseguir carregar chakra ali Ia dar uma opção maior Tá na hora de dar tchau Gabriel PFT Filho da puta Tchau 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 Tchau